Tirei todas as pedras do seu caminho Para você passar, te dei amor, te dei carinho Agora que você chegou, onde queria chegar Me desprezou, me amargurou, me fez chorar Tirei todas as pedras do seu caminho Para você passar, te dei amor, te dei carinho Agora que você chegou, onde queria chegar Me desprezou, me amargurou, me fez chorar Agora que você tem fama, tem tudo o que você queria Me sinto feliz a esperar por esse dia Embora me pagasse o bem, que eu lhe fiz com a ingratidão Vai meu benzinho, há muito tempo, lhe dei meu perdão Tirei todas as pedras do seu caminho Para você passar, te dei amor, te dei carinho Agora que você chegou, onde queria chegar Me desprezou, me amargurou, me fez chorar Tirei todas as pedras do seu caminho Para você passar, te dei amor, te dei carinho Agora que você chegou, onde queria chegar Me desprezou, me amargurou, me fez chorar Agora que você tem fama, tem tudo o que você queria Me sinto feliz a esperar por esse dia Embora me pagasse o bem, que eu lhe fiz com a ingratidão Vai meu benzinho, há muito tempo, lhe dei meu perdão